Olá meninas, estou aqui para a terceira parte do vídeo das comprinhas, eu ia mostrar-vos as comprinhas que tinha feito na Rada Beauty, que é uma lojinha espanhola, e então, como eu ia mostrar-vos coisas da Essence, ia mostrar-vos esta gama aqui, que é a Home Sweet Home, que eu também nunca vi cá, eu comprei três sombras desta gama, esta é a 03 My Home is My Castle, que é um rosa claro, a 01 Happy Couching, que é um castanho, super bonito, e este laranjinha, que eu provavelmente vou usar como blush, que é o 02 Light the Fireplace, vou achar este lindo. Desta gama, se eu não estou em erro, havia dois vernizes, mas eu só estou a achar um, não sei se calhar era mesmo sem, eu pensei que fosse mais, enfim, este aqui, 01 Caramel Cheesecake, que é assim, um laranja meio pastel. Depois, esta gama aqui, que é do Feiticeiro de Oz, o Grande e Poderoso, ou The Great and Powerful, que é assim, tenho o iluminador, que é o 01, The Great and Powerful, ele vem assim todo cheio de lettering, que é o Gris Master, Godness, Kindness, Things Are Not Always As They Sing, Generosity, e assim, e ainda não sei, portanto não sei. Esta gama tem também um blush em creme, que é o 01 Beware the Wicked Witch, que tem uma cor super bonita, dois Color Changing Lip Balm, que são assim, este aqui é o 01 Glinda the Good, que é assim, e o 02 Master of Magic, este é um cheirinho. Desta coleção também três sombras, esta azul é a 02 Kindness, que é um azul pastel, a 01 Goodness, que é um verde menta, e esta coral é a 03 Generosity. E por fim, desta gama aqui, Bernizes de Cracuar, este azul é o 05 Delicate but Determinated, o vermelho, o 02 Winds of Change, este é o 04 Winded Wonder, que é um tom muito bonito, é tipo tom de blush, este verde é o 01 Master of Illusion, e por fim, este dourado, que é o 03 Good Witch. E destas coleções assim foi tudo, depois tenho aqui estas pestanas, que eu na verdade comprei naquela loja local que vendesse, se esqueci de mostrar, que são os tufinhos, eu ainda não os usei, não vos sei dizer se vêm com cola, se não, sim, vêm 40 tufos e um tubo de cola. Depois, agora continuando na rada Beauty, comprei este Nail Art Special Effect Topper, que é o 08 Night in Vegas, eu tenho este produto, mas como eu gosto bastante dele cá em Portugal, eu já não acho, eu comprei um para deixar de reserva, está fechadinho, ainda nunca foi aberto. Depois, comprei da Sleek, da coleção Aqua Collection, o Blush, o Mirror Red Pink, 846, que é este tom que eu fiquei apaixonada, e foi só da Sleek, depois os produtos que comprei foram da de Balm, que foi esta paleta aqui, esta paleta que é a Balm Beanie Volume 2, ela é assim, depois vocês abrem aqui, vêm com espelho e traz aqui sombras que podem ser usadas como esta aqui, pode ser usada como iluminador, esta pode ser usada como eyeliner, enfim, e depois abrem cá em baixo e tem um batom ou um lip gloss e um lip and cheek cream, que aí parece rosado, mas ele é vermelho, acreditei em mim. E depois, uma coisa que eu gosto bastante é que a paleta fecha assim e deixa aqui estes produtos cremosos tapados, o que faz com que não vá pó das sombras lá para cima, gostei bastante desta paletinha. E da de Balm, comprei esta Shady Lady, que é a Volume 1, há mais duas destas que eu também quero comprar, que por acaso lá nesta loja estão todas em desconto, e ela é assim, traz estas cores. E foi tudo. Depois desta loja, isto foi em duas encomendas diferentes, porque a primeira vez eu encomendei pouca coisa, só um valor mínimo para experimentar como é que era o serviço, e gostei bastante, então depois voltem a encomendar. Eles mandaram-me duas embalagens de linhas de gomas, que ainda estão aqui inteirinhas, não sei como. E de uma vez, mandaram-me aqui esta amostra do BB Cream da Essence, que é na cor 01 Universal. Vem aqui mesmo a dizer, gracias por tu compra, disfruta de nuestro regalo. Deve estar mal lido, mas pronto, mal pronunciado. E na segunda vez, mandaram-me este batonzinho da Essence, que é a cor 40 Look At Me. Que eu gostei bastante, e não tinha. E pronto, meninas, foram estas as coisinhas que eu comprei, já foi bastantes coisas. Eu estou meio enrolada. Estou assim com o pensamento meio bloqueado, não sei. Enfim, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever... Vem, eu como é digo, eu estou com o cérebro meio parado. Não se esqueçam de subscrever, comentar, avaliar e visitar o blog. E qualquer coisa que queiram ver em pormenor é só deixar aí em baixo. E é isso. Tchau, beijinhos, meninas. Eu não vos disse, meninas, que o meu cérebro estava meio parado. Estava me esquecer de vos mostrar aqui algumas coisinhas. Deixa-me só ajeitar isto. Melhor assim. Primeiro vou mostrar-vos este creme aqui da Babaria. Que é um creme corporal reafirma de antistrias de rosa mosqueta. Este eu ganhei de presente da Mimi. Obrigado. E depois as coisinhas da Mua. Que eu comprei. Então, comprei este Mua. É a Makeup Academy. E eu comprei no site deles. E a primeira coisa que vos vou mostrar é este Matte Perfect Loose Powder Shine Control. Na cor transducido. Que é assim. Depois, da mesma gama Matte Perfect, este primer, que é Oil Control. E pode ser usado por cima e por baixo da maquilhagem. Ele é pequenino. Pensei que fosse maior. Traz só 15 ml. Dá aqui um batom destapado. Depois, comprei esta Matte Foundation na cor Shade One Soft Sand. Que é assim. O pó compacto, que eu acho que isto custou uma libra. Tenho a certeza. Super baratinho. Que é o pó compacto na cor Shade One. Ou Shade One. E ele traz 5.7 gramas. Não é muito, mas com o preço. Depois, este Shimer Kisses Blusher. Na cor Pink Shimmer Kisses. Que é assim. Um blush mosaico na cor 3, English Rose. Deixa-me lá tirar isto. 6 blush da linha regular. Uma libra cada um. Foram estes aqui. Este aqui é a cor 5. Que está a aparecer mais claro do que é na realidade na câmera. A cor 3. A 2. A 1. Que também está a aparecer mais claro. A 6. Ai, acabei de se encaixar isto. Que é essa cor que estão a ver aí. E a 4. Depois, eles têm uns blushes em creme. Eu comprei um. Na cor Dolly. Que é assim um alaranjado. Um iluminador. Que é o Undress Your Skin. Aquilo é super bonito. Quase lembrar muito uns da MAC Front. Coleção. De edição limitada. E eu não consegui apanhar. Depois, esta paletinha. Que é a The Artist Collection. Que ela é assim. Traz. Seis sombras. Aqui. São sombras. Um iluminador. Um bronzer. E dois blushes. E um pincelzinho destes. Que até nem é dos piores. Depois, esta paleta de sombras. Que traz dez cores. Que é a Going For Gold. Em seguida. Heaven and Heart. Que traz do. Doze cores neutras. Que é assim. A Undressed. Que veio com uma sombra. Partida. Completamente espatifada. E não deu para recuperar. Foi esta cor aqui. Ainda tenho um bocadinho nas bordinhas. Mas. Vocês até podem ver. Que aqui as outras sombras. Estão manchadas dela. Enfim. E eu não posso queixar. Que os produtos. Viessem mal embalados. Porque eles vinham super embalados. Em plástico de bolha. Isto é a mesma maneira. Como os correios tratam. As nossas coisas. Enfim. E comprei a paleta. Undressed Me Too. Que é. Aquela é o dupe. Esta aqui que veio. Partida a Undressed. É o dupe da Naked 1. E este. Este é o dupe da Naked 2. Eu ainda não as pus de lado a lado. Portanto não sei. E depois comprei. Três batons. Também. Uma libra cada um. Este aqui. É o. 15 Juicy. Que é um tom. Que aí está a aparecer. Outra cor qualquer. Mas ele é um. Coral. Este é o Nectar. Que é o 16. Que é assim. Uma alaranjada. É este aqui de baixo. E por fim. O Bear. Que é um nude. Eles são super pigmentados. Este aqui de baixo. Super cremosos. E depois comprei. Dois produtinhos. Destes aqui. Que é os. Lip Boom. São assim. De um lado traz batom. E do outro gloss. Este aqui. É o Cheeky. Traz este batom. Que este batom. Eu ainda não usei nos lábios. Mas eu. Parece-me ser. Matte. Aqui não se vai ver muito. Mas ele é bem pigmentado. E traz este. Gloss. Aqui. Que vou pôr aqui ao lado. Que. Ele. Parece-me trazer. Bastantes glitters. E o cheiro desta gama. É super bom. E depois. Este nude aqui. Que é o. Ok.com Que eu também acho. Que este batom é matte. Mas eu ainda não usei nos lábios. E o gloss. Que tal como o outro. Me parece ter um monte de glitters. E foi isso meninas. Esqueci. Não vou mostrar isto. Agora já está mostrado. E. É isso. Todas aquelas coisas. Que eu vos disse há bocado. Quero que eu vos ter dito agora. Subscrevam. Avaliem. Comentem. E visitem o blog. Tchau.